Abobrinha recheada com carne moída, perfeita para você servir com arrozinho branco, uma receita simples, mas diferente. Então, vamos começar. Você vai precisar de 250 gramas de carne moída, para tempero cebola, alho, cheiro verde, parmesão para gratinar, sal e molho de tomate. Corte a abobrinha ao meio e você vai tirar o miolo da abobrinha com uma colher. A abobrinha está crua, é só higienizar bem, cortar o meio e retirar todo esse miolo. Você vai refogar agora cebola, alho e azeite, ou você pode usar também margarina ou óleo, que você tiver acostumado. É só refogar bem, colocar a carne. Caso você queira fazer uma quantidade maior, é só você dobrar a quantidade dos ingredientes da carne e da abobrinha. Vamos deixar a carne dar uma sentada no tempero, a carne moída vai ficar bem sequinha, tá? Ela não pode ficar com molho, então ela tem que ficar bem sequinha. Coloca uma pitadinha de sal, orégano, pimenta do reino, você põe os temperinhos que você gosta, que você costuma colocar aí para temperar a sua carne. Finaliza com coentro ou cheiro verde, se você gostar. E é só colocar essa carne moída dentro da cumbuquinha de abobrinha. A carne tem que estar bem sequinha. E o molho de tomate por cima. Esse molho é caseiro, mas você pode utilizar aquele molho tradicional que você compra no mercado. Agora você coloca queijo parmesão ralado por cima e coloca para gratinar no forno por 15 minutinhos. Serve com arroz branco porque fica ótimo. Gostou da receita?